Música O programa de hoje tem o objetivo de deixar mais claro um assunto que interessa a todos O tratamento do câncer em Arasatuba usando-se radioterapia Este não é um assunto que interessa só a quem tenha doente na família Estudos mostram que com o aumento de expectativa de vida Todos os homens que chegarem aos 100 anos de idade terão câncer de próstata É aterrador Podemos imaginar as estatísticas para os outros tipos de câncer Estive no gabinete do prefeito Cidussério e falarei sobre isso no próximo bloco Tentamos trazer ao programa um médico do Centro de Tratamento Oncológico da Santa Casa São todos de fora e não puderam comparecer Tentamos então trazer um oncologista renomado de Arasatuba Ele também não pôde comparecer Tentamos trazer um responsável pela administração da Santa Casa Sua assessoria de imprensa disse que não seria possível A ginecologista Margareth Lemos, que já diagnosticou muito câncer de útero e de mama, aceitou retornar ao programa Obrigado, doutora Margareth Eu que agradeço Doutora Margareth, o que é câncer? Bem assim, olha, como se a gente tivesse 10 anos de idade A senhora pode dizer pra gente o que é câncer? Câncer é um crescimento exagerado e desordenado de células anormais E o que é oncologia? Oncologia é o estudo do câncer e do seu tratamento O que é o tratamento? Eu sei que há vários tratamentos pro câncer, né? Vários procedimentos O que é o tratamento por radioterapia? O tratamento por radioterapia é um tratamento que usa feixes de radiação ionizante Com o objetivo de penetrar no tecido, o alvo do câncer E tanto destruí-lo como evitar a sua propagação E quando destrói, por exemplo, se o câncer for num determinado órgão, às vezes atinge um outro órgão? Pode atingir, dependendo do nível de penetração Por isso que tudo hoje, esses aparelhos modernos são todos feitos para exatamente não deixar que passe para o outro órgão O importante é que a radioterapia, ela haja só naquele lugar do tumor Inclusive porque ao seu redor, as células normais vão fazer parte da regeneração E a quimioterapia? A quimioterapia também é o mesmo objetivo, só que ela vai mais além A radioterapia, ela tem uma ação local E a quimioterapia, ela tem uma ação, ela passa para outros tecidos E como é que se decide se vai ser usado radioterapia ou quimioterapia? Isso daí chama-se, você faz a biópsia e você vê se aquele tumor é sensível à radioterapia, sensível à quimioterapia Não é sensível à rádio, não é sensível à quimioterapia Às vezes não é sensível a nenhum? Nenhum Por exemplo, você pode ter um tumor tão indiferenciado que não tem o que você, nada é sensível Às vezes você até faz uma quimioterapia para melhorar, assim como paliativo, para melhorar o estado da pessoa E às vezes o paciente precisa de radioterapia e de quimioterapia? Precisa dos dois Às vezes só radioterapia, às vezes só quimioterapia O assunto do dia hoje é o acelerador nuclear que Arasatuba ganhou do governo federal E que tem um custo aproximado, de um valor aproximado de 2 milhões de reais O que é esse acelerador nuclear? O acelerador nuclear é um aparelho de mega voltagem que concentra raio-x de alta energia e elétrons O que faz isso? Ele dá maior penetrabilidade no tecido Então eu posso atingir um órgão-alvo com mais profundidade Porque ele libera uma quantidade de energia enorme e faz com que isso entre no tecido e destrua as células cancerosas E ele é fundamental para o tratamento? Fundamental porque quanto mais células você consegue matar, você tem uma melhor curabilidade do câncer Acontece que para esse acelerador nuclear ser instalado, ele precisa do que chamam de casamata A primeira vez que eu ouvi essa palavra eu achei muito feia E esses dias eu vi um menininho aqui mesmo no programa dizer erradamente, ele falou casamada E aí eu comecei a gostar do nome, casamada, porque nós precisamos amar muito essa casamata Conte para a gente o que é isso É uma edificação fortificada, você imagina que o acelerador linear, ele tem raio-x e tem elétrons, tem partículas atômicas Então isso não pode ficar saindo Então ele tem que ser muito bem guardado Ele pode fazer mal para quem está passando lá fora, por exemplo? Ele penetra no tecido Por isso que ele é mais eficiente, entendeu? A profundeza de penetração dele é muito grande Então ele é uma blindagem Uma blindagem, e também uma manutenção do meio interno Que também você não pode deixar um aparelho desse sofrer alterações climáticas, entendeu? E eu ouvi dizer que às vezes essa parede, essa blindagem tem até um metro e meio de espessura, é isso mesmo? Tem, até o cimento dela não é um cimento comum, é uma argamassa abaritada Porque ele não pode deixar escapar nada O que é que esse complexo representa para o paciente com câncer que precisa de radioterapia? Vou te dar um exemplo por mim Eu sou portadora de câncer de mama, há 15 anos, fui operada e precisei de fazer somente radioterapia Nessa época eu tinha meu consultório, tinha minha filha com 10 anos E trabalhava no posto na saúde pública Se eu tivesse que sair de Arasatuba e ir para outro lugar, eu teria que me ausentar de tudo isso daí Você já está numa fase difícil quando você vê um diagnóstico de câncer de mama, de qualquer coisa Seu, de um familiar E você ainda tem que sair da sua rotina, ir para um lugar que você não conhece Profissionais que você não conhece Então tudo isso tumultua E você sabe que para nós, doentes de câncer de mama, a tranquilidade é um fator importante Então é fundamental termos isso aqui Fundamental E o que é que isso representa para a cidade, termos o complexo aqui? Você imagina que você passa a ser um centro de referência Então aquelas pessoas que teriam que andar 500 quilômetros, 800 quilômetros, podem fazer em 100, 50 Esse aporte de pessoas, vamos pensar na parte monetária Essas pessoas chegam aqui, elas podem ficar no hotel, elas podem usar um restaurante Ela pode comprar um remédio na farmácia, ela pode ir ao shopping Ela pode se divertir porque ela precisa de se divertir nessa fase Então vamos deixar de lado o pessoal Vamos pensar na parte monetária A cidade cresce com prestação de serviço E o que é que o prefeito pode fazer para ajudar? Eu acho que todo prefeito teria que ter uma visão no final da doença Quando você usa um acelerador linear, você pode curar uma doença na metade da evolução dela Você não tem noção de como é custoso para o poder público um paciente chegar na fase terminal de câncer Ele tem que internar, ele tem que fazer transfusão de sangue, usar medicamentos Quando o acelerador linear age e cura isso daí, ele impede aquela gastança no final Então eu não consigo entender como o gestor não tem essa visão de longo prazo Eu acho que é porque ele fica pouco tempo no poder, ele fica 4 anos Então ele só imagina na hora que ele tira o dinheiro do bolso Não imagina o que ele está impedindo de ter o gasto para frente Doutora Margarete, para ficar um pouco positivo, o que é que a gente pode fazer para evitar câncer? As prevenções de câncer vão desde de atitudes com o seu corpo em relação ao meio ambiente Como também disponibilidade de exames Por exemplo, vamos pensar em cigarro, álcool, estresse Tirar o cigarro, o álcool, diminuir o estresse Mas isso é fundamental, se você for pegar quase todas as primeiras causas de mama De câncer de mama e de outros cânceres Primeira coisa que está lá, número 1, cigarro Entendeu? Então isso daí precisa ser veiculado para as pessoas As pessoas terem noção que isso é a primeira bomba que detona um câncer E com que frequência devemos fazer exames, fora o autoexame? Por exemplo, depende do tipo de câncer No câncer de mama Mas não dá para fazer um exame para saber se tem? Sim, o exame que detecta e detecta com uma grande antecedência é a mamografia Custa 30 reais para o estado E se você faz uma mamografia, você gasta 30 reais com uma paciente Você impede que ela vá fazer a quimioterapia, a radioterapia Então a prevenção sempre é barata Entendeu? Mas doutora Margareth, só o câncer de mama e para os outros cânceres? Não há um exame genérico? Tem, tem também Por exemplo, o câncer de próstata, você pode fazer um ultrassom Você pode fazer dosagem de PS De quanto em quanto tempo devo fazer? Depois tem as idades O câncer do homem, 50 anos para mulher Aos 35 anos, ela já tem que fazer a primeira mamografia basal dela E se ela tiver um câncer na família, ela tem que fazer com mais antecedência Devemos então seguir as sugestões de doutora Margareth Obrigado pela sua luz Questão de opinião volta já